Finalizando o mês de outubro e fortalecendo a celebração rosa de cuidado e exames preventivos para detecção precoce dos cânceres, tanto o câncer de mama como o câncer do colo de útero, o Lago Center Shopping de Araguaína criou o espaço de acolhimento rosa. Logo depois da entrada social do shopping, local onde será realizada a campanha Tô de Rosa, Tô Consciente. Durante os três dias, 24, 28 e 29 de outubro, mulheres que passaram pelo tratamento do câncer compartilharão um pouco de suas histórias como colaboradoras do shopping e visitantes que visitarem o estande. No quarto e último dia da campanha, na quarta-feira, dia 30 de outubro, o espaço de acolhimento terá o dia D e receberá a médica e mastologista Evelyn Lorena, o médico-oncologista, clínico Macilon Nonato e pacientes oncológicos para reforçar o movimento do autocuidado e exames preventivos. A mamografia é o principal exame indicado para detecção precoce do câncer de mama. Ele é indicado uma vez por ano para mulheres entre 40 a 49 anos e duas vezes para 15 anos. Se descoberto logo no início, o câncer de mama tem até 95% de chances de cura. Já o exame de Papa Nicolau é o recomendado para detecção precoce do câncer do colo de útero, com chances de cura de até 100% se descoberto e tratado antecipadamente. O exame é indicado para mulheres entre 25 anos e 64 anos. A vacinação contra o HPV também é uma ação preventiva importante contra a doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2023 a 2025, cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama devem surgir no país. Em 2002, foram 19 mil mortes causadas pela doença, a principal causa da mortalidade entre as mulheres brasileiras. Já em relação ao câncer de colo de útero, os dados do Inca mostram que também para cada ano do triênio 2023 a 2025, aproximadamente 17 mil novos casos devem surgir entre as mulheres. Depois do câncer de pele, o câncer de mama é o segundo mais incidente entre as mulheres do país, seguido do câncer de colo de útero, que ocupa a terceira posição. Uma excelente iniciativa do Shopping Center de Araguaína, com a campanha Tô de Rosa Tô Consciente. Volto com você aí no estúdio.